e é a bitelosa olha lá não vai ficar não pode escapar não o pessoal aqui arrumando as varas de bambu aqui ó eu e tiago já tá lá em cima aqui tem uns peixões a traída bonita pintado aí pegamos nós pegamos uma tilapinha ali ó ó colocando aqui no anzol e vai acompanhando o vídeo aí galera mas pode sair uns peixe bom aqui tá aqui se não consegue capturar umas traíra Thiago tá querendo levar umas traíra um pedacinho de tilapia pessoal eu acho que é essa mesmo Thiago ó ó só peguei o anzol parado olha o tamanho da traíra aqui ó ó Thiago ó aqui ó ó ó e aí e tirar ela e aí você vai vir para cá vai né traz o alicate e de negócio e aí galera o tamanho aqui que? pressa senhora bruta moço a coça levando embora só pega Thiago peguei outra olha o tamanho tocou? tocou não tocou é um pintado pintado arrumou a traíra escapou Thiago? quero aqui olha lá esse me teram cama rapaz, olha, cuidado o Thiago escapar, galera, você tá doido, não tem condição não, moço, a emoção aqui é, moço Thiago, tô olhando, ah não, ele fica só perturbado com esses bichos assim, se engolir cara, mas eu já vi, galera, olha só, tava aqui ó, ó o molinete, ó, eu vou tá tirar isso daqui, ó aqui, que coisa linda cara, pega o seu alicate e pressão e bota na boca dele, não, aqui dá pra segurar Thiago, galera, ó, olha que coisa linda, é, o Thiago ainda falou pra me botar o alicate e pressão na boca dele, eu não botei, galera, peguei aqui no molinete, ó, que que é não, que é isso, praíra será? ó, pescando na vara, ó, tamanho do piau cara, olha aí galera, vamos lá, pescando, as varas estão armadas aqui ó, pescando traíra, botei uma carazinha, é, aí, piauzinho, piauzinho, suco, come de tudo cara, ó aí pessoal, opa, vambora, peguei, peguei, ô, eee, Vai soltar, Thiago? Não, mas eu quero... Eu queria mostrar, mas eu não sou doido de botar a minha mão também, não. Onde está ainda a vara? Olha lá. Se ela passar ali, eu vou lá pegar. O Thiago estava aqui batendo papo comigo, ó. Puxou da mão dele e indo embora lá, ó. Passando lá, ó. Se for pra lá, eu vou lá pegar. É. Vai saber, Thiago. Tomou, tomou. É, que levou embora, levou. É pintado, vai. Nossa senhora. Galera, desliguei a câmera, a câmera estava ligada. Peguei uma trinchinha bruta aqui, hein. Olha lá. Peguei o meu otanzol aqui junto. Vem cá, bichinha. Galera, olha. Aí, Thiagão. Olha só, pescando no fundo, ó, com o peixinho, ó. Eu peguei dois piausul. Aqui. Matrinchinha agora. Rapaz, que pescaria. Aí. Vai levar pra você fritar? Galera, ó. O Thiago está querendo a matrinchinha, rapaz. O Thiago hoje está querendo trair, está querendo tilapia. E nós pegamos. Ele só está querendo um piausul. O piausul não conseguiu me dar, não. Galera, esse peixe é muito esportivo. Está dando uma embaralhada aí na câmera porque pensei que estava ligado, estava desligado e acabou. Rapaz. A bichinha não para um segundo. Os coralos aqui na barriga. Olha aí. Pegou, Thiago? O Thiago está lá tentando pegar a vara que o peixe levou embora. Olha aí, galera, ó. A pichinha aqui deve dar mais um quilo. O Thiago tem muito aí. Vai levar essa pá. Que peixe top, né, velho? Bom, né? Peixe bonito. Será? Não, acho que está não. É a cabeça de peixe, acho que tem. É, Thiago. Agora aqui pode até escapar, hein? Eita diante. É, galera. Hein? Está vindo no fundo, tá? Perdi. Perdeu, Thiago? Perdi. Hein? E só tem um snapzinho na ponta do anzol. E aquele anzol pequenininho. Peguei o trem grande aqui, cara. Eu vi que ela tirava aí, cara. Não, Thiago. Isso aqui vai vir. Olha lá. Que bagaceira. Você não viu? Galera, ó, bicho. O peixe puxou para dentro da água com essa vaga de bambu e hoje tudo, ó. Quebrou a linha 0,90 no meio e eu peguei um trem bruto aqui agora no mulinete aqui. Mas está um anzolzinho pequenininho e só no snapzinho de isca artificial. Botei um anzol no snapzinho. Mas é fluo carbono. Olha o tamanho do tabaqui. Pega o passaguá, Thiago. Tirar essa varaminha daqui que vai entrepaiar. Galera, o tabaqui gigante. Deixar ele cansar. Thiago foi lá pegar o passaguá. Galera, um pedacinho de piaba. Pedaquinho de tilapinha. Só que agora eu estou filmando para ver vocês. Nossa, Thiago! Vai lá para a beira lá, Thiago. Você vai pegar. Olha lá. Que prancha. Vou trazer na beirinha. Você passa o passaguá nele. O bicho está o pé na beirada. Um monte, Thiago. Esse passaguázinho não vai aguentar não. Vai. Espera aí. Deixa eu ver o que eu vou aguentar. Não, aguenta. Aguenta. Deixa eu levantar um pouquinho. Vai. Pega. Isso aí é fluo carbono. Pegou? Está na mão isso aí? Já era. Rapaz. Bicho bruto. Não cobre ninguém que eu vou usar. Rapaz, galera. Rapaz. Olha lá, Thiago. O jeito que está. Só no snapzinho. Aqui, está vendo? Snapzinho de escar artificial. Só que isso aqui é fluo carbono. Mostrou o tamanho do anzolzinho. Rapaz, esse anzolzinho é guerreiro, hein? Cadê seu? Esse aqui é o outro, né, Thiago? Cadê aquele outro alicate? É bom você levantar. Ali, ali, ali. Galera. Olha o bruto. Menino. Vai lá, vai lá. Aí, nós estamos pescando aqui. Ui, tomei um susto pra mim, ó. Nós estamos aqui, Thiago está lá. O anzol dele está beliscando. Ah, você também pegou no ossinho, Thiago. Galera, vou mostrar a vocês aqui. Vou tirar aqui. Vou mostrar a vocês o tamanho do anzol que eu peguei esse tabaco aqui. O jeito que eu peguei. Ó. Olha só. Esse anzolzinho aqui, ó. Pequenininho. Um snapzinho, ó. Glico. De pescar artificial. Eu não quis trocar. Fluo carbono. Aí, botei só no snap. E olha o tamanho do troféu. Olha só. Olha só. Pegou no ossinho, Thiago. Olha só. Rapaz, é bruxo. Galera, olha aqui. Dá uns... Rapaz, eu acho que dá uns... De cinco quilos pra lá dá, Thiago, eu acho. É cinco quilos. Esse aqui não precisa soltar, não. Que isso aí, tá doido. Aê. Ó. Ó. Peguei. Pegou. Peguei. Ô, Thiago. É grande? Vou ajudar. Cadê? Ixi. Cadê o passaguá, Thiago? Ah, tá aqui. Bora fazer, Thiago. Ixi, Thiago. Vai embolar ali. Embolar? Vai não, né? Vai não. Não vi, não? Que que é, não? Oba! Aê! Olha quem era aí! Três mortos! Aí! Três mortos! Rapaz, aí! Quem chegou? Bichinho fora da rua. Deixa eu pegar o alicate, Thiago. Galera, aí! Que coisa linda! Thiago pegou aqui, ó. Nossa senhora! Ô, Thiago, deixa eu ficar com o meu mulinete aqui. Eu não quero perder o mulinete, não. Olha lá, galera! Que linda! Tá pequenininha, rapaz! Pequenininha, ó, Thiago. Deixa eu pegar no alicate. Chega no alicate. Esse alimento de flamenta, arregaça a montar todinha. Aí, passou a montar, Thiago. Galera, aqui! Que lindeza! Aplausos! Aí, Thiago, como é que espumou um bicho de barro? Do anzal dele? Aí! Que lindeza, galera! Foi a que eu trouxe, Thiago, será? Ah, foi, né? Galera, trouxe lá do raiz, essa pirará. Tem uns vídeos meus aí, ó. Que linda! Hã? Rapaz! Eu fui correndo ali, Thiago. Pegar o poçaiguão! Eu achei que é um bem bruto, homem. Rapaz, eles são fortes, né? Não tinha isca, né? Eu nem fiz a cabeça. É... Ó, peguei. Nossa senhora, Thiago! Thiago, é o... Ó aqui! Pode parar o poçaiguão. É outro gigante. É mesmo, tá brilhante da água. Hã? Ó lá! Ó! Ih, peixe fundo! Será que é o quê? Galera do céu! Meu pulso aí... Ó lá! O que é que fez na água? Thiago, será que é uma pirará grandona? Nossa senhora! Canta, bichinho! Ó lá, a bagaceira! Será que é o... De Thiago que é peixe de fundo? Thiago, acho que não é peixe de fundo não, hein? Ó o que ele tá fazendo lá na lama, lá. Tá vindo! Ih, á... Tá vindo pesado? Tá! Ó lá! Isso não é peixe de fundo não, Thiago! Isso é outro tabaqui, moço! Tira essa vara daí, Thiago! Aqui, ó! Ih, se for... Se for tabaqui, é maior do que aquele ali! Rapaz, tá cantando na linha! É, galera! Rapaz, dá uma... Tá rindo aqui, eu e o Thiago, que hoje eu tenho que tá feio aqui, velho! Aí, Thiago! Rapaz! Meu pulso aqui já tá... Olha lá! Ele pode ir pra lá! Thiago, essa linha aqui é fraca... É linha pra filmar, hein? Não, não vou dar folga pra ele, não! Já tá cansando, Thiago! Thiago é grande, tá? Olha lá! Ele tá aqui, ó! Ali, ó! Tá chegando, Thiago! Thiago, é pesado, hein? E aí, a vontade de ver o que que é? Nossa senhora, o tamanho, Thiago! O tamanho da pirarara! Eu vi, não! Eu vi! É pirarara! Gigante! É a bitelosa! Nossa! Nossa! Minha, nossa! É bonita, gente! Galera, é felicidade demais! Olha o peixe que nós pegamos! Olha lá! Não pode escapar, não! Galera, a pirarara! É a maior, Thiago, essa? Ah, meu Deus! Thiago, pega no cabo! Pega no cabo! Aí! Ih, essa vida! Pega! Aí! Aí! Nossa senhora! Você tá doido! Nós nem sabe o que nós faz! Caraca, velho! Que coisa linda, Thiago! Olha só, galera! Tirar uma foto aqui também pra recordar! Olha! Que coisa linda, cara! Só até lá! Dá o quê? 10 quilos, Thiago? Rapaz, é bonita, né? Pessoal, olha! Que bicha linda, velho! É bonita demais, bicho! O peixe mais bonito da água do outro! Ih, não dá nem vontade de soltar, ainda dá vontade de levar embora! Bota no lago! Não! Galera, você tá doido! Thiago, eu vou pescar mais ou já tá bom? Tá bom, velho! Você tá doido, tá bom! Galera, vou até terminar o vídeo, eu e o Thiagão aí, ó! Ó, nós pegamos! Pintado! Pirarara! Tabaqui gigante aí! Traíra! Um peixe quebrou a linha, levou embora, levou o vado de Thiago! Que pescaria top! Espero que vocês tenham gostado aí dessa pescaria, que é pescaria... Se vocês não gostaram, agora eu e o Thiago gostemos, hein? Pensa! Pescaria boa, galera! Tá doido! Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo! Fui!